MÚSICA MÚSICA Pessoal, estamos aqui no hipódromo, tá? Isso aqui é um monumento cercado. Isso aqui é uma das poucas, percebem que é alto, hein? Ele é sobrevivente da antiga Constantinopla, né? Aqui é o hipódromo, é uma área grande, né? Isso aqui era tudo cercado. Isso aqui existia, tinham as corridas de bigas. Era tudo aqui, né? A história conta que tinham vários prédios e tudo mais. Ali, se não me fala, é o obelisco de Teodósio. A gente já vai lá dar uma olhada, esse outro aqui na frente, né? Mas aqui pra direita, a gente também vai ver, tá? A Raya Sofia. Tá? Mas a gente vai ficar mostrando tudo isso aqui pra vocês. Tá bom? Então, aqui, pessoal, ó. Esse é o obelisco de Teodósio, tá? Hoje aqui a praça, ela se chama Praça Sutanamete. E esse obelisco, ele é de monolítico, né? Ele é do antigo Egito. Tá? E só pra vocês terem ideia, ele tem só três milênios. Tá bom pra vocês? Tá mais velhinho que os nômades esses aqui, hein? Três milênios. Tá? E veio lá do Egito. Agora eu pergunto como é que os caras conseguiam fazer essas... Essas artes, essas inscrições, assim, tão perfeitas, tão bonitinhas, com... Acredito eu, né? Com ferramentas precárias, né? Porque na época, a não ser que os deuses são os... Né? São os ETs. Aí sim, se forem ETs que tiveram nova tecnologia para tecer, mas... Realmente é coisa linda. Esse obelisco foi construído pelo faraó Tutamés III. Ele que pediu pra construir essa obra-prima. Ele foi colocado aqui pelo imperador romano Teodósio I. E aí E aí E aí E aí A outra coluna famosa da praça também é a coluna Serpentina. Arqueólogos acreditam que ela seja de 479 a.C. Ela foi trazida para Constantinopla por Constantino I, o Grande, em 324. Fonte de Wilhelm II Esse gazebo foi um presente oferecido pelos alemães aos turcos em 1898. Ele celebra a visita e a amizade do Kaiser Guilherme II ao sultão Abdul Hamid II e a cidade de Istambul. O gazebo é uma fonte estilizada e localizada na entrada norte do hipótese. Ele foi construído na Alemanha e transportado peça por peça para a Turquia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por conta dessa reforma. Mas olha esse teto aqui que eu vou mostrar para vocês. Está vendo? Isso aqui é só um pedacinho da Raia Sofia. E aqui, olha. O teto ali. Está em restauração de tudo. Tem que pensar aquelas colunas, esses detalhes, tudo. Há 500, uns anos 500. Fazer tudo isso. Coisa, coisa linda. É uma maquete da área toda. Olha pessoal, isso aqui é um mapa. Eu quero tudo isso aqui. A gente só está naquela bola do meio aqui. Então a gente só está num pedacinho, na realidade. Ela tem muito, muito, muito. Isso é o motivo que a gente tem que voltar aqui quando a gente vai totalmente liberar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto